Ele era um reitor do diálogo, o reitor da convivência pacífica, o reitor da inclusão. Ele tinha um, eu diria até um xodó pela universidade, onde ele foi aluno, foi professor e depois reitor. Ele tinha um orgulho muito grande dessa universidade. Era uma pessoa extremamente conciliadora, certo? Era uma pessoa que, antes de qualquer atitude, chamava todos para conversar. Sempre muito feliz, mas um cara que vivia intensamente a Universidade Federal de Santa Catarina. Que não abria mão dessa capacidade de ouvir as outras pessoas. E isso também ele expressava na relação que mantínhamos nós, toda a equipe da reitoria com ele. Ele expressava expressões do tipo sem rolo, sem encrenca. Vamos ouvir, vamos conversar. Então ele era, essencialmente, uma pessoa da conciliação. Nós indígenas, quando chegamos aqui na UFSC, a gente chega perdido. A UFSC é a nossa mãe. E você, de hoje em diante, é o nosso pai. E hoje é um dia que nós perdemos o nosso pai. Um jeito humilde, atencioso, o professor Cancelier fazia questão de entender todos de maneira igual, sem distinção. As portas de suas salas estavam sempre abertas aos estudantes. E não só as salas, mas a própria vida de Cancelier. Ele era um professor sem estar em sala de aula. Ele tinha, certamente, um caminho muito promissor pela frente, que foi dramaticamente interrompido. Foi um jovem estudante muito atento ao movimento estudantil no final dos anos de 1970. Depois disso, ele acabou optando por aderir às campanhas que, naquele período, estavam exigindo a volta das eleições diretas para a presidência da República. É um envolvimento que ele teve na construção da Assembleia Nacional Constituinte. Participou de vários movimentos da política estudantil de Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. E depois concorreu à presidência do Diretório Central dos Estudantes, no qual ele foi derrotado por ser o amigo de infância de Tubarão, depois do desembargador Lédio Rosa. E que ironia a história e o destino, porque foi naquele hall da reitoria que eu, o Cal, nós fizemos as maiores assembleias do tempo da ditadura. Milhares e milhares de alunos sentavam no chão e nós usávamos a escada como palanque para denunciar a prepotência e para defender a autonomia e a liberdade da universidade pública e gratuita. Na novembrada, ele era um líder estudantil bem relevante. Aquilo foi uma vitória da ousadia contra a prudência. Parte do povo, pelo menos, ia às ruas para protestar, naquele momento já pela liberdade dos estudantes. E a repressão que, obviamente, cumpriu o seu papel. É isso que eles existiam. E aí sim, em todos esses momentos, ele esteve junto e sempre meio temeroso. Isso tem de bem. Eu tenho lembrança clara que ele achava que ia ser preso. Ele achava que ia ter novas prisões e que ele ia acabar sendo preso. Mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo que ele começou a fazer jornalismo, ele começou a fazer mais política partidária agora. Ele era egresso do Partidão e atuava junto ao MDB de Santa Catarina, em especial ao grupo ligado ao senador Verdequim. Quando eu me elegi deputado federal, isso em 1982, ele foi um dos assessores naquela época. O Carl também, depois que eu me elegi senador em 1986, ele continuou igualmente como meu assessor. Ao longo de todo o meu mandato de senador, ele foi meu assessor aqui em Plananópolis um tempo e outro tempo em Brasília. Mas em 1998, ele decide voltar para a universidade e completar o seu curso de Direito, em curto espaço de tempo. Eu acho que em cerca de seis anos ele se graduou, fez o mestrado, doutorado. Como professor, ele teve uma atuação brilhante, fez carreira como professor e como gestor. Uma carreira realmente fulminante. Graduação, já com mais idade, mestrado, doutorado, concurso para professor, fundação Boatês, chefia do departamento, centro de ciências jurídicas. E quando ele chega então à reitoria, ele já tem uma bagagem bastante considerável. Morar no apartamento dele e o apartamento fica na frente da universidade. Então ele passava o fim de semana, às vezes, dentro do gabinete onde ele trabalhava. Seja no CCJ, no Centro de Ciências Jurídicas, ou na própria reitoria. Ele ia para produzir, para ler, para escrever, mas ele gostava daquele mundo. Era uma pessoa extremamente atenta, entende a cidade, naquilo que dizia a respeito das suas tarefas, as suas prerrogativas, as suas funções, mas também ele era, entende, algo visionário. Não um visionário vazio, um visionário, ele tinha um olhar sobre o futuro da universidade, que é uma pena por todas as razões que ele tenha falecido, porque eu acho que ele teria sido um excepcional reitor. Ele já era um bom reitor. Tinha muito, muito mesmo a contribuir com a educação brasileira. Nós somos só uma fábrica de produzir pessoas para o mercado de trabalho. Nós queremos formar excelentes profissionais. E isso nós formamos. Ele foi tirado da vida injustamente. Por um processo persecutório, feito por pessoas, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, Imprensa, que acusaram, julgaram e condenaram. E eu diria que o condenaram à morte. ...sobre a operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal. Que é por o desvio de dinheiro dos cursos de educação à distância da universidade. Mais de 100 policiais federais participaram da operação. Sete pessoas foram presas em Florianópolis. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Carlos Cancelier. Acusado de desviar recursos da entidade. Eu acredito que é um dos piores tormentos que um ser humano possa ter passado. Operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília. É roubaleira para tudo que é lado, né? Eram pouco menos de sete horas da manhã. Fui acordado por telefonemas de amigos que já tinham visto a notícia na imprensa. Fui tomado de absoluto susto. Porque, além de colegas com quem eu convivi há algum tempo, o reitor da universidade tinha sido preso. Ninguém fazia a menor ideia de qual era o motivo daquela prisão. Daquele espetáculo midiático. E vejam que o reitor foi preso sem saber por quê. Mas a imprensa já estava sabendo o que supostamente seria a causa da condução dele à prisão. E as notícias passavam e se repetiam. Passavam e se repetiam. Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. É o líder de uma organização criminosa. O reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancelier de Olivo, e os servidores públicos da universidade, Márcio Santos... Ter que ir para a UFSC me dá arrepios. Eu não tenho vontade de ir lá. Eu não tenho vontade de ir para a minha sala. Eu vou. E vou voltar. Mas seria obrigado. Vou realizar as minhas atividades de pesquisa, de ensino. Mas não tenho vontade nenhuma de contribuir mais para o desenvolvimento do país. Sério. Não dá. Os suspeitos teriam desviado 80 milhões de reais. Eu não entendo como a imprensa pode comprar aquilo que a Polícia Federal disse. Que havia um desvio de 80 milhões de reais. Não sai lá da Justiça Federal. Sai de um release da Polícia Federal. E vira a notícia. Porque, obviamente, isso cria impacto. Nem o sujeito tinha acordado e a imagem dele já estava em todos os jornais, na realidade. As digitais da imprensa estão nas suas costas. Ela serviu apenas como relações públicas da Polícia Federal. Ela não fez nenhuma matéria investigativa se aquilo que a Polícia Federal estava acusando tinha consistência ou não. Uma grande operação da Polícia Federal descobriram que os repasses eram fraudulentos. Eu vou te contar, viu. De início, você tinha aí um desvio de 80 milhões de reais, né? E, de repente, à noite, os próprios carcereiros nos informaram que o desvio caiu para 500 mil. Nós ainda, na cela, nós como 500 mil? Dá onde 500 mil? Porque, quando a gente ficou sabendo dos 80 milhões, a gente criou uma gargalhada. Todos. Todos criamos uma gargalhada, tá? Não faz sentido. E mesmo com os 500 mil, tá certo? Não faz sentido. Porque não tem como ter havido um desvio nesse nível. A imprensa local, ela foi, assim, extremamente negligente, né? Se negou a investigação. Comprando, pelo preço de oferta, a tese que a Polícia Federal ofereceu de bandeja. Não houve nenhuma investigação jornalística nesse caso. Eu acho que nós, jornalistas, devíamos ter vergonha do tipo de serviço que prestamos ao longo dos últimos anos para instituições de investigação que usam a imprensa regularmente. Fiquei estupefato porque não apenas foi uma surpresa, não havia nada de grave na universidade que justificasse uma prisão de tanta gente. Em geral, isso acontece quando você tem grandes fraudes, grandes desfalques, né? Era um choque duplo. Primeiro, por se tratar do meu irmão. Segundo, por ele ter feito isso, ou pelo menos dizia-se lá, de ele ter roubado aquilo que ele mais amava, a Universidade Federal de Santa Catarina. Todo o processo foi absolutamente arbitrário. Desde o modo como eles foram retirados de casa, o espetáculo mediático de centenas de policiais com roupas camufladas, com armas em punho, arrancando as pessoas das suas casas logo depois de elas despertarem, diante de filhos, de filhas, enfim, um absurdo. Ele foi preso na operação padrão da Polícia Federal, que batem à sua porta às seis horas da manhã. Uma quantidade imensa de policiais. A operação toda tinha mais de 100 policiais, delegados da Polícia Federal de todo o Brasil. Policiais fortemente armados bateram na porta e leem as acusações contra ele e comunica que ele está destituído do cargo de reitor, não pode ter contato com pessoas da universidade, não pode adentrar a universidade e será levado em condução coercitiva até a delegacia da Polícia Federal. Quando aprendem o celular dele, ou seja, todos os dispositivos eletrônicos e armas que porventura existissem dentro da casa dele, os policiais que lá estiveram se depararam com mais de 1.500 livros, foi isso que eles se depararam. Essa era a grande arma do professor Canceler, era o conhecimento, eram os livros. Eu morava num apartamento muito simples, um apartamento humilde, mas um apartamento de um professor. Seis horas da manhã, houve batidas fotos na minha porta. Eu tenho um sono relativamente pesado e eu não acordei. Foi a minha filha que foi atender a porta. Ela olhou pelo olho mágico e viu polícia, quatro policiais, se não me engano, quatro policiais federais. A Sofia, minha filha, ela bateu no meu quarto e me acordou. Realmente eu fiquei chocado no instante em que eles afirmaram que eu estaria preso durante cinco dias. Aquilo me deixou um pouco em choque, porque eu não imaginei que a operação pudesse ser dessa magnitude. Eu esperei por eles, eu dei todos os meus telefones, os antigos, os novos, todos que eu tinha em casa. Eles puderam ter acesso a toda a minha residência, não encontraram nada. E dali nós fomos levados para a Polícia Federal. Ele é levado para a Polícia Federal. Às dez horas da manhã, começa a entrevista coletiva da delegada Erika Marina. E no mesmo instante, começa o interrogatório. Ele é submetido ao interrogatório durante seis horas. De dez da manhã às quatro da tarde. Na superintendência da Polícia Federal, ele é submetido a uma inspeção corporal, inclusive com a inspeção do seu ânus, para ver se ele não escondia drogas ilícitas. Ele tinha sido submetido, dois meses antes, a um procedimento cardíaco. Ele tomava, todos os dias, oito medicamentos. Ele estava já sem os medicamentos, com fome, tensão e ainda insistia, insistia e insistia. Eles esperavam dele uma contradição. Quando chegou no final da tarde e viram que não tinha, que a estratégia não estava dando certo, eles falavam o seguinte, nós vamos ter que fazer esse, adiar esse depoimento para outro dia. Ele passa cinco, seis horas depondo, volta para a penitenciária. Uma penitenciária de segurança máxima, como um preso comum e periculoso. Durante o trajeto Polícia Federal-Presídio, a gente ouvia conversas dos policiais federais do tipo, ah, corrupto tem que matar inteiro, tem que matar a família inteira, sabe? Isso vai te levando para um estado assim que vai te deixar nervoso, que não sabe o que vai acontecer lá dentro. E sem motivos, sério, porque nunca nos chamaram para conversar. Ele é encaminhado ao complexo penitenciário, ele é triado, e a triagem é um inferno, porque ele está junto com dezenas de outros presos que estão chegando. Eles são colocados nus, à frente de todos. Eles são colocados nus, na frente de todos, repito. Passam por nova revista íntima, nova revista íntima. Ele recebe um macacão laranja. Ele é submetido a vexame, a humilhação. Ele é obrigado a tirar a roupa, a ficar de cócoras, ele é acorrentado. Eles vestem nele a roupa laranja, como se ele fosse um condenado que tivesse chegado à penitenciária para cumprir a pena. Marcelo, ele fica com dois outros professores. Passa uma noite terrível, porque... Sem saber o que estava acontecendo com os outros, com ele, e principalmente com os ruídos, e as ameaças, e as brigas, e as altercações que tem em uma penitenciária de segurança máxima. Ele estava se sentindo desprotegido. Eu estou conselhando, nós conversamos antes disso. A Polícia Federal, ela está aí, ela tem que fazer o trabalho dela, ela tem que fazer o trabalho dela, é óbvio. Mas a gente espera que esse trabalho, ele seja feito com responsabilidade. Você não pode, não dá para ameaçar a vida das pessoas. E foi o que eu me senti, eu me senti completamente ameaçado, não só eu. Todos os meus colegas, nós estávamos, nós nos sentimos ameaçados naquilo ali. Sabe, a gente não sabia o que ia acontecer depois. A gente não tinha informação do que estava acontecendo. Porque as informações não vinham, a informação não ia para a imprensa, não para nós. Só no dia seguinte ele é liberado por uma outra juíza, que assume então o caso no dia seguinte. Ele é libertado da prisão, mas continua impedido de entrar na universidade. Porque ele não foi só preso como impedido de exercer o seu mandato de reitor. Ele foi impedido de colocar os pés dentro da universidade. Eu fui proibido durante um ano de pisar na universidade federal. Eu entrei na universidade federal somente no dia 12 de outubro de 2018. Eu fiquei de 15 de setembro de 2017 a 12 de outubro de 2018, sem poder colocar os pés na universidade federal. Sem poder conversar com os meus amigos. Para o Cal, retirá-lo da gestão e retirá-lo do mundo acadêmico foi um golpe fatal. O inquérito, ele não tinha sustentabilidade. O inquérito não estava baseado em fatos. O inquérito não estava baseado em provas. O inquérito, ele tinha pouquíssimas evidências. A maior parte do inquérito, se você ler o processo de 108 páginas, você verá que não há nenhuma prova. A maior parte das acusações que levaram contra ele, a juiz a determinar a condução coercitiva, com estardalhaço e toda essa questão da imprensa repercutindo, são baseado em coisas do tipo, eu ouvi dizer, não há nenhum documento que envolva o Cal na questão que o levou à prisão. Em mais de 20 mil páginas de documentos desse inquérito policial, eu constatei que, na verdade, havia, em primeiro lugar, uma tese estabelecida pela delegada responsável pelo inquérito, a delegada Érica Marena, já no início das investigações. E que essas investigações foram feitas no sentido de provar essa tese, ainda que isso não tenha acontecido. Qual era a suspeita que recaía sobre ele? Suspeita da autoridade policial, no meu ponto de vista, é equivocado. Se dizia que o grande problema, e isso aparece no decreto de prisão, foi que ele, como reitor, praticou um ato administrativo de avocação de uma sindicância que corria em um outro setor da universidade a respeito do programa de ensino à distância. Veja, este ato administrativo é um ato oficial, é um ato documentado. Ele avocou. Há um ato administrativo de avocação. Se essa era a imputação que se fazia em relação a ele, essa era uma imputação que não dependia mais sequer de esclarecimento. Mas, no nosso entender, e depois ficou demonstrado, que não houve nenhum tipo de obstrução. Ele era o órgão máximo da universidade, era o reitor. E eles entendiam essa avocação de trazer o processo do qual estava sendo conduzido no ensino à distância da universidade para a reitoria, eles entendiam isso como obstrução de justiça. E ele falou, não, não é. Sob o ponto de vista legal, eu fiz um ato totalmente ilegal de gestão administrativa. Essas prisões cautelares, preventivas, temporárias, previsórias, elas têm um caráter excepcional no sistema. É preciso que, por exemplo, se demonstre que aquele investigado precisa ser preso, recolhido, porque ele é uma ameaça à investigação. No caso do canselier, esses pressupostos não estavam presentes, de modo algum. E sequer o despacho que decreta a prisão os invoca, porque ele não praticou nenhum ato de obstrução da investigação policial. Ele falou que os delegados não entendiam o que eles estavam perguntando. Eles não estavam à par daquilo que eles estavam trabalhando. Eles estavam fazendo um interrogatório às cegas, repetindo palavras de um texto que tinha sido passado para eles. As pessoas que escreveram esse relatório, eles não sabiam como é que um curso funciona. Aparentemente, nem os técnicos do TCU sabiam de início como é que funcionava um curso à distância. E isso nos deixa muito indignados. Por quê? Como é que você vai fazer uma análise de alguma coisa se você não sabe como é que funciona? O cara falou mas confessar o quê? O que é que vocês querem? Não, você sabe do que vocês fizeram. Não, mas eu não sei o que é que eu fiz. Entrando especificamente na questão da operação que culminou com a prisão, humilhação, arbitrariedade sobre canceleia e os demais colegas e levando-o ao suicídio. Essa operação buscou focar denúncias, muitas delas absolutamente mal conduzidas, quase todas, sobre o projeto de educação à distância que tinha parceria com o Ministério da Educação chamado UAB Universidade Aberta do Brasil. O TCU, na verdade, ele estava fazendo uma auditoria dessas auditorias normais, vamos dizer assim, onde ele vai analisar o andamento dos procedimentos da Universidade. O programa Universidade Aberta do Brasil, como qualquer projeto da Universidade, está sujeito a todos os mecanismos de controle e acompanhamento, seja da CGU, seja de instrumentos internos, seja da própria CAP, seja do Tribunal de Contas da União. Se havia algum tipo de irregularidade que suscitasse a necessidade de apuração e responsabilização, a Universidade tinha seus instrumentos. Se tem um lugar onde há um olhar muito grande sobre o desenvolvimento das questões que envolvem projetos, são as universidades públicas. A estrutura toda é baseada em estruturas de conselho? Há muitos olhares. Além disso, a estrutura, por exemplo, das fundações, quando regulam, que já estão reguladas nessa relação com a universidade, ela tem o controle do Ministério Público, tem o acompanhamento do Ministério Público o tempo inteiro. Então, assim, foi um verdadeiro crime o que foi feito. Não é à toa que a lei de abuso da autoridade leva o nome do canceleiro. Eles transformam isso num objetivo de desbaratar uma quadrilha. E isso está escrito no próprio acordo do TCU. E a partir daí é uma corrida para, vamos dizer assim, fazer acusações e inculpar, principalmente inculpar com os gestores da universidade, porque várias das acusações não se referem sequer aos gestores. Elas se referem à fundação, se referem à CAPES, mas eles vão focalizar os gestores, os coordenadores. Todas as conclusões, seja do Tribunal de Contas, da CGU, seja da própria Polícia Federal, há uma confusão danada porque, em grande parte, essas supostas irregularidades são, na verdade, pagamentos que foram efetuados e que, de alguma forma, em um determinado momento, não cumpriram essa ou aquela exigência burocrática. Então, as acusações, elas são basicamente dois tipos de acusação. Um é o pagamento de bolsas. Então, eles, vamos dizer assim, propagandizaram na imprensa, inclusive, assim como se tivesse uma farra das bolsas. Então, que as bolsas eram dadas a pessoas não vinculadas à execução do projeto e que havia acumulação indevida de bolsas. E a outra acusação é a questão do superfaturamento da alocação de veículos. A acusação inicial de toda a operação, ela diz respeito a uma época em que eu era coordenador do curso de graduação em Física na modalidade à distância e de licenciatura em Física. Tudo começou em 2014, quando eu era coordenador, então, em que nós tivemos uma denúncia anônima sobre o andamento das finanças do curso. Houve acusações, principalmente, com relação à licitação de contratação de automóveis para levar os professores aos polos de apoio presencial. Com relação à locação de carros, esse é um caso, vamos dizer assim, mais escabroso ainda possível. Primeiro, a locação de carros, ela acontece dentro das verbas de custeio que são gerenciadas pela Fundação de Amparo e Pesquisa da Universidade. Então, quem gerencia isso é a FAPEU? E eles credenciam, então, uma série de empresas para fazer os serviços de locação de carro e venda de passagens e hospedagens. Existiam empresas que não alugavam, por exemplo, vans, e a gente precisava de empresas que alugassem vans. Havia empresas que produziam serviços para nós em que o serviço era péssimo, né? Você pegava motoristas que corriam acima da velocidade limite, você tinha motoristas de determinadas empresas que paravam no meio do caminho para comprar coisas, para levar para casa, sabe? A gente tinha professoras, né? Que elas não tinham confiança em viajar com motoristas homens, então, preferiam motoristas mulheres. Então, a gente fazia alguns tipos de solicitação, a gente entrava em contato com essas empresas, para ver quais das empresas poderiam já fornecer um serviço para a gente. Eu, por exemplo, como coordenadora de curso inicial, eu tinha, assim, polos, né? Mais de dez polos. Então, a única coisa que eu fazia era pedir o serviço de deslocamento de uma empresa já selecionada pela fundação. Assim, às vezes, o que acontecia quando eu era no curso? Uma empresa respondia, que tinha aquela vaga, uma empresa. E por fazer isso, eu fui acusada de fazer parte, então, dessa quadrilha que eu indicava empresas. Mas, já eram empresas credenciadas, então, realmente, é um absurdo. Eu vejo como um absurdo. Estamos sendo acusados de fraude em licitação porque eu fiz solicitação específica para uma determinada empresa. empresa. O que é mais importante nisso tudo é que eu poderia fazer esse tipo de solicitação. Por quê? Porque a fundação, na época, ela era regida por uma legislação que permitia a contratação de várias empresas. Quem são essas companhias? Com a exceção de uma companhia, as outras companhias são microempresas. Entre eles, uma das que foi acusada, vamos dizer assim, era o dono, era o próprio motorista e era o proprietário da van. Depois, eles chegaram a um número que nunca é muito claro, vamos dizer assim, qual é o número como eles chegaram, a um superfaturamento de 43 mil reais. Então, veja que existe um absurdo tremendo, quer dizer, você tem o que eles chamam de superfaturamento de 43 mil reais numa quadrilha de uma organização criminosa que teria seis membros, dois empresários, dois professores, doutores, pesquisadores nos últimos níveis da universidade para faturar 43 mil reais em quatro anos. Mostra um pouco o absurdo dessas acusações, ocorreram algumas coisas que a princípio bastante estranhas, porque assim, eles fizeram a avaliação do custo durante todo o ano de 2014 e no entanto, eles nunca nos apresentaram um relatório das investigações que eles fizeram. Até hoje, eu não consigo entender muito bem por que ocorreu essa operação, porque não havia necessidade disso, tanto é que estão aí os autos para demonstrar. E nesses processos administrativos, somem quase todas essas acusações, elas não são aceitas, então esses processos da CGU, no fundo, eles inocentam os coordenadores. Eu conheço pelo menos dois, quer dizer, o coordenador Marcio Santos e a Sônia, que seriam do grupo da FIS, que estariam ligados exatamente a essa questão da locação de carros. Depois, já em 2017, quando eu estava na coordenação da UAB, aí veio uma série de outras acusações, principalmente com relação ao recebimento de bolsas por parte de professores do curso de administração. As bolsas, para a gente compreender, elas são dadas pela CAPES e são pagas diretamente para os bolsistas. Quer dizer, essa verba jamais vem para a universidade, ela nunca fica sob controle de coordenadores nem da própria universidade. A universidade apenas seleciona e envia a lista dos selecionados. e a CAPES é quem paga. Então, manipular essas bolsas é uma coisa impossível de se fazer. O projeto fazia o orçamento depois de aprovado pela CAPES, aí então ela dizia, olha, vocês têm tanto para bolsas, que é para esses processos didáticos, e o pagamento era feito direto para o tutor. Disseram que tinha quase 1.800 bolsas, mais de 2 mil bolsas, não mais de 2 mil bolsas, que eram irregulares. E isso foi, esse número enorme, primeiro, não corresponde ao número de bolsas, mas sim ao número de pagamentos mensais, então isso é também uma retórica midiática, não é? E do outro lado, eles, vamos dizer assim, eles começam a criar critérios, critérios, por exemplo, eles vão dizer assim, que bolsistas que não estivessem com o nome numa plataforma educacional, que é a plataforma das disciplinas específicas do curso, uma plataforma online que é a Moodle, quem não tiver o nome ali não exerceu nenhuma atividade, então ele foi pago indevidamente. Não está provado de que foi pago o dinheiro para pessoas que, em primeiro lugar, não tinham vínculo com a universidade, isso não está provado, e em segundo lugar, que não tinham trabalhado para os projetos de ensino à distância. E aí fica aquela história do lobo e do cordeiro. Porque é muito fácil você dizer, ah, como a Polícia Federal fez, no relatório inicial, ah, porque tem um tutor lá em Porto Alegre que é carteiro, ele não poderia ser tutor. Os caras não sabiam que esse cara já tinha sido formado num curso à distância e estava trabalhando como tutor. Esse cara evoluiu na vida. Os caras não sabiam disso. Eles não sabiam como é que é um processo de licitação dentro de uma fundação de como é que funcionava naquela época. A gente comprovou tudo isso com provas mesmo. Ah, para responder isso, a universidade tem um sistema onde a gente foi colocando todas essas provas das pessoas que ele dizia que tinham recebido sem trabalhar. Então, a gente comprovou tudo isso. No caso da Universidade Federal de Santa Catarina, tudo funcionava dentro da estrutura universitária, com comandos muito bem estabelecidos, documentação de cada pagamento, de cada recurso. Nada disso foi investigado. Além disso, eles, por exemplo, pegaram vários projetos que eram projetos aprovados e editais pela CAPES, pela Unesco, que faziam parte, projetos auxiliares de ensino à distância e disseram que eles eram irregulares. Isso também arbitrariamente. Todos esses argumentos terminaram desaparecendo do processo, do processo administrativo ainda, que é o processo feito pela CGU. 80 milhões, o que foi apurado foi todo o valor gasto pela Universidade Federal nos últimos 10 anos com o ensino à distância. Então, esse valor de 80 milhões era o valor que foi investido pelo governo em 10 anos de curso, de todos os cursos do ensino à distância, que, inclusive, não foram usados pelo reitor, porque ele não era reitor à época em que estava essa investigação. não tinha se apercebido ou não quis se aperceber que aquilo era o valor de todo o programa que estava sendo questionado e desde o longo dele. Talvez 10 anos. Não era o valor da propina, era o valor do programa. Os processos são meio curiosos, porque junto ao TCU e ao CGU, muita coisa você fala, responde, mas não tem uma resposta definitiva da parte deles. e me parece que até hoje, no processo criminal que está junto com a juíza, tudo isso ainda está presente. Essas pessoas estão presas numa masmorra judicial. Essa aqui é a verdade. Ainda não se sabe exatamente qual será a decisão da juíza. As partes acusadas estão, foram, houve uma denúncia, a juíza aceitou essa denúncia em grande parte. Elas incluem ações que os acusados negam. O Márcio, ele foi preso só e somente só porque era o coordenador UAB naquele momento. E eles não tinham nenhuma acusação e que, vamos dizer assim, para formar aquela história, para dizer que tinha que prender, prisão preventiva, etc, etc, não tem nenhuma justificativa. Nada que possa justificar isso com o Márcio, nada que possa justificar isso com o Cancelier, nada que possa justificar isso com nenhum dos presos. Foi junto porque eu era o coordenador da UAB, simplesmente por isso. Jamais isso pudesse significar crimes puníveis com prisão, encarceramento e humilhação e arbitrariedade e, mais grave, que recaísse sobre o Cancelier a responsabilidade sobre um período deste programa que alcançou menos de um ano da gestão que ele recém tinha assumido. Não havia motivos, tanto que as denúncias iniciais feitas eram todas de administrações antigas, não tinha nada a ver com o professor Cancelier, então, sinceramente, não deu para entender. Eu levei um choque, sinceramente, quando nós fomos presos na Polícia Federal e estávamos os seis professores, cinco professores e um funcionário, quando chega o professor Cancelier. Eu, se me colocasse na pele dos acusados, eu teria muitas dúvidas quanto à capacidade de isenção dos acusadores, não é considerado o contexto todo que nós vivemos. As mãos que empurraram o cal lá do alto daquele edifício são mãos conhecidas, não são mãos anônimas. Não foi uma mão que veio por trás e desapareceu. O programa UAB acabou sendo um pretexto, a partir de uma dissidência de professores e professoras do curso de ciências da administração, para expor uma realidade absolutamente fantasiosa, que foi gerada da cabeça do então corregedor, que foi admitida de forma absolutamente equivocada também e mal intencionada pela CGU em Santa Catarina, pelo Ministério Público Federal em Santa Catarina, pela Justiça Federal, tudo nas barbas também da Polícia Federal, que conduziu todo aquele processo absurdo de abuso extremo de autoridade sobre o reitor Cancelier. Nós tínhamos na época um corregedor geral, que, na minha opinião, é uma pessoa muito ambiciosa, capaz de muita coisa para conseguir o que ele queria. Dentro da estrutura da universidade, o corregedor, ele é um cargo que ele passa por gestões. Então, aquele que for nomeado hoje, por conta dos mandatos que tem, ele pode chegar até o mandato do reitor seguinte. E foi o que aconteceu nesse caso. Esse corregedor se aproveitou também de um clima de animosidade política interna, de divisão política que é normal em todas as instituições e semeou a discórdia dentro da universidade. Ele jogou essas forças uma contra a outra de forma que impediu que as pessoas vissem o que estava por trás, que não era apenas o cancelier que estava sendo ali defenestrado, mas a universidade inteira, a educação pública como um todo. Uma proposta absolutamente esdrúxula, mal conduzida, viciada, que culminou com a escolha de um servidor externo à universidade com uma vida pregressa assustadora de processos e condenações judiciais para ser ele o corregedor geral da universidade. O corregedor Rodolfo Riquel do Prado tinha um passado de muitos processos criminais, havia um traço característico nos crimes, que era o levantamento de calúnias e de acusar a pessoa que ele estava perseguindo de tentativa de interdição, valendo de todo um trânsito que ele tinha nas forças policiais, na justiça, filho de um policial militar. Flávio Cosati, que hoje é professor da Universidade de São José, e o corregedor Rodolfo Riquel do Prado coabitavam o mesmo condomínio. Começou a ver uma implicância muito grande do corregedor contra o Flávio, que era um morador que apreciava muitos charutos cubanos e gostava de fumar da sua sacada. O Rodolfo produziu uma ordem de prisão policial. Foram mais de cinco viaturas com homens da polícia militar, do BOP, armados com metralhadoras, fuzil, com armamento pesado, que chegaram à casa do professor Flávio Cosati, usaram uma escada, subiram pela sacada e invadiram a casa na frente da mulher e dos dois filhos. O Flávio tinha acabado de receber a visita do seu amigo, grande amigo de faculdade, que era o procurador de justiça Ricardo Fernando da Silva, que ele chamava de irmão. Foi realmente levado preso, o procurador foi junto e ele abriu queixa contra o professor e o procurador por porte de arma, porque a falsa denúncia que ele produziu é de que ele estava sendo ameaçado por arma, ameaçado de morte com porte de arma, só que não encontraram essa arma, não existia essa arma. isso redundou em dois processos, dois longos processos que foram se arrastando na justiça, o Rodolfo foi condenado também por abuso de poder. Inclusive, houve processo administrativo no âmbito da CGU, inclusive com uma nota muito contundente, que justamente falava dessa truculência, autoritarismo nas investigações que ele tinha. Ele era casado com a professora da universidade e era noivo de uma outra pessoa da área de direito e as duas levantaram um processo por assédio psicológico, assédio moral, tortura psicológica, ele maltratava, era agressivo, uma delas chegou a alegar espancamento físico, na época eu consegui levantar seis processos de diversos tipos de crime, revelando uma conduta agressiva, violenta, calumniosa, em pelo menos dois ele havia sido condenado. Como ele me processou na justiça, em várias instâncias ele tentou me, ele começou a me perseguir no BOP, na justiça federal, foi primeira instância, segunda instância, vários recursos, na polícia federal também, ele me obrigou a investigar ainda mais e eu descobri, levantei outros crimes ainda que sequer eu trouxe a público. Logo depois da nomeação do corregedor que foi escolhido na gestão anterior, houve um remanejamento de vários funcionários em relação a uma espécie de complemento salarial que a reitoria paga por conta da função e a gestão do reitor canceleiro chegou à conclusão de que no caso do corregedor ele não podia receber um determinado valor, mas sim menos mil reais mensais por isso. Isso de alguma forma ajudou a complicar as relações entre o corregedor e o reitor. O senhor corregedor e está provado isso, construiu esse processo. Era um adversário político então do reitor. Então uma animosidade política leva a uma prisão de um reitor por um processo construído de forma torta. Ele quando deveria ter aberto uma sindicância então ou um processo administrativo disciplinar e designado comissões autônomas independentes para apurar ele tomou para si sentou em cima do processo fez oitivas e os depoimentos foram selecionados a dedo para construir aquela história que convinha a ele construir e alimentar a Polícia Federal o Ministério Público Federal de forma absolutamente às sombras de forma periférica sem objeto direto com aquela denúncia. Dentre os supostos denunciantes desse processo da UAB está a professora Thaisa Dias que era uma professora de poucos anos ainda dentro da universidade. Eu conheci a professora Thaisa porque ela era professora do curso de graduação à distância em administração. Existe uma briga interna entre grupos. Isso na verdade é normal. Acho que em toda a sociedade vai existir. Agora não precisa chegar ao ponto que chegou eu acho. Mas eu sei que no departamento de administração havia uma briga intensa a respeito disso e foi essa briga intensa que acabou levando a todo esse processo. Foi uma coisa interna de um departamento que inclusive o professor Cancelier tentou resolver essa briga interna mas não conseguiu e acabou sendo levado por isso também. E o processo dela também foi uma escolha que não foi certa porque ela entrou na universidade ela não tinha uma experiência ainda então ela já entra daqui a pouco ela assume uma coordenação de curso à distância então ela faz acusações por exemplo que a hora que eu vejo foi incompetência ela não não teve uma formação especial para poder lidar com vários problemas que ela acusa os outros. Nesses documentos que compartilhou previamente há indícios de que teria havido pagamento de bolsas de maneira irregular também por ela. Isso não foi alvo da investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal encara por exemplo a professora Thais Adias apenas e tão somente como fonte de informação para construir as acusações contra o grupo que ela denunciava. Porque claro a prisão dele foi decretada com mais um depoimento desta moça. Se você pegar o decreto de prisão diz que e dali veio o nome Ouvidos Moucos da operação Ouvidos Moucos a moça foi falar com ele e ele tinha feito Ouvidos Moucos e aí ele sobre isso ele fala comigo naquele dia ele diz então o que aconteceu foi o seguinte ela veio falar comigo falou e eu disse para ela está tudo bem tá então formaliza isso para mim formaliza faz formaliza a acusação junto aos documentos protocolo na reitoria tá isso foi lido como o seguinte guarda guarda esconde ouvindo os Moucos Taís Adias assim como outros colegas junto com todas as outras instituições Polícia Federal Justiça Federal Ministério Público aqui nas pessoas desses ocupantes da época os responsáveis por todo esse processo Então decidi ir para a polícia era uma área que me atraía que eu achava que podia não vai ser bem feita A participação da Érica na Lava Jato todo mundo conhece em 2017 ela porém é promovida indo para Florianópolis foi assumir o cargo de delegada regional de combate ao crime organizado Neste cargo ela supervisiona e coordena o trabalho de diversas delegacias como repressão entorpecente repressão a questão de terrorismo combate a lavagem de dinheiro e foi nessa função como coordenadora que ela assumiu o caso da Universidade Federal de Santa Catarina levando o reitor ao suicídio A Érica Marena quando ela foi designada para o inquérito da operação Ouvidos Moucos que resultou na prisão de sete professores da Universidade ela viu uma oportunidade de passar do papel de coadjuvante para o de personagem principal protagonista E eis a oportunidade da grande delegada da Lava Jato Érica Marena agora com todos os holofotes em cima dela e ela não estava lá investigando o roubo ou encobrimento de um posto de gasolina da Lava Jato ela estava investigando o desvio de 80 milhões de reais de uma universidade feita por seu reitor e outros seis professores Isso tem um apelo muito mais importante para a sociedade do que uma Lava Jato inteira na qual já tinha um dono que era o juiz Sérgio Moro Antes porém de cair na Lava Jato ela durante um pequeno período ainda lotada em Curitiba foi cumprir uma missão em São Paulo foi a Operação Satyagarra quando afastaram o delegado Protógenes da Operação Satyagarra ela juntou-se ao delegado Zamprón que era lá de Brasília especializado em lavagem de dinheiro também Luiz Flávio Zamprón os dois passaram a ter contato direto com autoridades em Nova Iorque em busca de informações e quebras de sigilo feitas naquela cidade americana envolvendo pessoas que estavam sobre investigação só que eles não cumpriam o rito legal de pedir essas documentações através do DRCI eles iam lá pegavam a documentação carimbavam no consulado e traziam isto chamou atenção do procurador geral da república na época Antônio Fernando Antônio Fernando mandou Nova Iorque o então subprocurador regional ainda procurador regional é Eugênio Aragão para conversar com as autoridades judiciais americanas junto com a chefe do DRCI para pedir que o procedimento fosse paralisado que houvesse o respeito a norma legal levou Érica Zampronha a vazarem para a imprensa na época lotadamente a folha de São Paulo que o Eugênio Aragão e a servidora estavam tentando beneficiar investigados e atrapalhar a investigação mas isso deixou claro um método de trabalho da Érica Mialique Marena ela vazava para a imprensa em off claro as informações de forma a consolidar nos jornais as notícias que interessavam ao grupo que estava investigando E aí ela estava lá em Florianópolis agora como protagonista com os holofotes ela nem quis ouvir os acusados ela preferiu dar uma entrevista à imprensa no dia 14 de setembro às 10 horas da manhã ela foi catapultada e detalhe que é interessante também meu irmão morreu no dia 2 de outubro de 2017 uma segunda-feira no dia 1º de outubro um domingo ele saiu de casa sozinho sem nós sabermos e onde ele foi no shopping no qual ele se atirou e sabe o que ele foi fazer nesse shopping? foi ao cinema sabe qual o filme que estava passando naquele dia? A lei é para todos cuja estrela maior era a Érica Marina a mesma que era Algos Carrasco juíza e executora do meu irmão você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? a gente não vai mudar o Brasil mas alguma coisinha a gente sempre faz a gente conseguiu tudo Júlio as contas da família na Suíça 23 milhões de dólares querem que eu comece por onde? pelo começo? ela que era da linha de frente na operação Lava Jato que deu o nome de Lava Jato que mereceu um filme vem para Florianópolis uma cidade pequena volta a dizer provinciana perto de São Paulo perto do Rio o que tinha para fazer aqui Santo Deus aqui é pequeno viu ali uma oportunidade de ouro entende para fazer valer a doutrina que tinha vindo que ela tinha trazido dentro da Lava Jato qual é a doutrina a doutrina é essa primeiro lugar eu atiro primeiro e depois eu pergunto quem vem lá eu acuso e depois vou ver como é que fica eu prendo e depois e depois a gente vê o que vai fazer e houve algumas ações no sentido de dificultar a investigação foi a Érica quem falou em 80 milhões na entrevista coletiva da ouvida da ouvida dos moucos naquele mesmo dia foi a Érica que conseguiu junto à procuradoria e ao juízo a prisão preventiva de vários entre eles o reitor antes de sequer ouvi-los era o método lavajatista prende primeiro interroga depois debaixo da pressão da prisão que por apresentarem indícios de práticas criminosas chegaram até a polícia federal e a nossa obrigação é anti-existência de indícios de fatos criminosos apurados eu não entendo porque essa busca por culpados a priori sem ter um relatório racional não é um relatório racional são ilações que vão se fazendo ilações ilações ah porque eu tive relações com outros professores claro eu comprava vinho com outro professor do departamento a gente comprava vinhos todos os meses então uma vez ele pagava outra vez eu pagava eu depositava dinheiro na conta dele ele depositava dinheiro na conta minha e isso entrou no relator da polícia federal o suicídio do professor cancelier é claro atingiu a polícia federal como um todo mas não teve os efeitos que deveriam ter a Erika Mialik Marena respondeu uma sindicância na corrigedoria local e acabou inocentada apesar da prisão injustificada não só do cancelier como dos demais me parece que isso aí é um abuso e nós fizemos essa denúncia ao ministério da justiça só que ao final entendeu a corrigedoria da polícia federal que não houve abuso porém provavelmente por conta desses episódios é que em março de 2018 o suicídio ocorreu em 2017 outubro ela foi transferida para Sergipe como superintendente da polícia federal subiu no cargo foi uma promoção para retirá-la de Santa Catarina mas não desmerecê-la a função do ministério público não é apenas dar voz ao inquérito policial ou seja apresentá-lo ao juiz e pedir as consequências jurídicas né então a gente já está num nível superior aí então ao analisar o sucesso de uma determinada ação ele vai ter que pensar em coisas que o delegado não pensa será que existe aqui uma acusação que se eu perder isso não vai manchar a reputação da pessoa que está sendo acusada porque pode acontecer a pessoa é inocentada isso tem repercussões muito graves nas esferas pessoais né o procurador daquela causa também daquele processo uma outra pessoa que seguramente não honra as fileiras do ministério público como normalmente se entende que deva ser essa importante instância após a prisão dele no dia 14 no dia 15 à noite ele foi libertado a juíza substituta acatou um pedido de relaxamento da prisão e ele foi libertado estava isolado porque pelas medidas restritivas a ele impostas ele não podia nem sair de casa tendo em vista que a casa dele era grudada com a universidade se ele colocasse atravessasse a rua ele poderia ser preso pelas restrições impostas pela juíza que decretou a prisão dele então eu fui para Florianópolis não sei se foi 25 ou 26 de setembro uma terça-feira fiquei na casa do Cal durante aqueles últimos dias de vida dele ele ficou isolado porque como foi mantida a medida cautelar para que ele não tivesse não entrasse na universidade então ele passou um bom tempo trancado e inacessível ele não eu não conversei com ele olha que eu era um colega um amigo próximo o reitor estava incomunicável todos os outros colegas também só falávamos por meio de seus advogados que muito pouco sabiam mas a principal resposta que se imaginava da universidade pelo seu conselho universitário seria uma resposta dura de repúdio a tudo aquilo que estava sendo praticado e o que nós vimos foi uma postura muito covarde deste mesmo conselho universitário que preferiu discutir o abalo na imagem da universidade qual era o impacto na perda da credibilidade da instituição isso para mim foi revelador talvez da intimidação que acabou sendo incorporada por parte da comunidade universitária tendo que responder com muito cuidado pisando em cristais para evitar que ele fosse novamente levado à cadeia e que os colegas também não tivessem outra sorte que não fosse manter-se afastados ele ficou um pouco só porque na época poucas pessoas levantaram a voz eu acredito até que havia um medo de se posicionar em relação a isso um medo da polícia federal da justiça não é e pouca gente se manifestou é coisa de contar nos dedos eu sei o que passou pela cabeça do carro na solidão da prisão da primeira prisão das noites de insônia que ele passou antes de morrer em casa ele lia as manchetes do dia o reitor 80 milhões isso que ele lia então ele ele quer dizer morando naquele apartamento de quatro pavimentos modesto modesto tudo nele era modesto e e aí o cara começa a dizer como é que eu vou como é que eu vou enfrentar isso eu não vou mais poder aquela marca ficaria isso eu disse pra ele você tem que se preparar em tempo muita que teve aqui em casa antes de morrer você tem que se preparar em tempo vai demorar muito pra tu curar essa ferida eu me lembro que poucos dias antes de morrer o Caceliê esteve comigo acho que era três ou quatro dias ele foi me visitar na procuradoria geral do estado e ele me disse o seguinte olha João ele ele foi conversar com seu psicanalista e ele ouviu o seguinte olha você está num choque violento você está num trauma você é um sobrevivente de uma queda de avião uma queda de avião e alguém sobrevive esse é o estado de choque de trauma que a pessoa tem então ele estava muito muito fragilizado e tudo em decorrência do que aconteceu naqueles dias porque isso tudo que a gente descreveu quer dizer a prisão as condições carcerárias a mídia a solidão imposta tudo isso vem numa sequência e vem destruindo ele psiquicamente por mais que as pessoas mais próximas da família tenham tentado tenham tentado dar apoio desculpa desculpa e desculpa desculpa Diz pra ele, olha Mas lá na frente a justiça vai ser feita também A justiça vai ser feita nesse sentido também Então mantém, sabe Eu sei que é difícil Eu sei que você está sofrendo Mas nós vamos dar a volta por cima E você vai se recuperar E nós vamos fazer justiça Você vai fazer justiça Infelizmente Quatro dias depois Ele não Ele não se cortou A primeira notícia que eu soube foi de alguém que eu não sei quem é Uma vizinha dele que falou Eu ligo para o Júlio e falei Júlio, tem a notícia que o Carl suicidou-se lá do shopping Vai lá Vai lá olhar Para me dar uma resposta O Júlio falou, vou lá Passaram-se Uma eternidade entre a minha ligação E o retorno do Júlio Toco o meu celular Toco o meu celular É o Júlio Ele diz Vou passar e te pegar Só isso Ele ligou Eu desci Esperei pelo Júlio Com um sentimento De dor Uma dor profunda Uma dor que me rasgava Sua vida Tinha sido tirada Quando o afastaram da universidade Para quem vivia como ele Fisicamente a metros da universidade Isso foi o pior golpe que ele podia sentir Ali o mataram Eu lembro que eu desci transtornado E eu desci gritando Desesperado Ao atravessar o pátio Do apartamento dele Até a portaria E eu gritava Gritava E nominava Aqueles que eu achava Que eram os responsáveis Foi a minha Maior revolta Naquele momento A forma que eu Consegui Colocar para fora toda a minha dor Toda a minha revolta Da injustiça que fizeram contra ele Foi isto Um aluno entra e diz Professor Aconteceu uma tragédia A aula Estava dando aula Acho que era uma segunda-feira Quando entra Dá aquela notícia É um choque Para todos A gente sai E aí as ligações começam E eu recebi a ligação Desse meu amigo advogado E ele me liga O telefone De João Mataram o nosso amigo De vergonha Foi isso Esses foram Os últimos dias Foi muito chocante Muito chocante O suicídio do professor Cancelier Eu nunca Nunca Em minha vida Presenciei Um momento de sofrimento Institucional Tão Tão Contundente Uma universidade pode sofrer Eu diria que sim Eu via isso No rosto das pessoas Porque Mesmo aqueles Que tinham pouco contato Com o professor Cancelier Estavam Devastados Quando o corpo dele Foi velado na reitoria Eu via as pessoas Elas estavam Como desorientadas Pode ser Uma coisa muito ruim De se falar Mas essa pandemia Para mim Veio a calhar muito Porque eu não precisei Ir para a universidade Eu não precisei Passar todo dia Pela Beira Mar Norte Para passar na frente Do Ministério Público Federal Da Polícia Federal E no shopping Beira Mar Onde eu passava Todos os dias E todos os dias Que eu passava Eu relembrava aquelas coisas A partir da perda De canceria em outubro Até o final daquele ano Foi terrível O clima de ameaça E intimidação Que a universidade Vinha sofrendo Isso tudo permaneceu Durante muitos meses ainda Professores da universidade À medida que Os afastamentos deles Foram sendo revogados Apesar de estarem livres Estavam afastados Das suas funções Na universidade E era visível Nessas ocasiões O estado Mesmo de envelhecimento Dos professores Então deve ter sido Realmente algo Muito traumático Que é uma decorrência Direta Da simples existência De um processo penal Eu fiz a minha vida inteira Voltada para Para trabalhar Numa universidade E agora Simplesmente Não tenho mais vontade Sabe Sabe isso Desanima Fazer pesquisa Por exemplo Sabe Eu estou com três artigos Aqui assim Que eu tenho Está ali para escrever Já está dentro De todos os estados Não dá vontade Não dá vontade De lutar pela universidade A cada dia Que se passa Eu fico mais revoltado Por Não ter Nenhuma Informação oficial Dos órgãos Representativos Do governo Da polícia federal Do ministério público Do ministério da justiça Até hoje Eles não deram Uma explicação Para nós Da família Não só Para nós Da família Como para a sociedade Meu irmão morreu Mas ele morreu Quando ele morreu Ele era acusado Ele era réu Naquele momento E o processo Se arrasta Em que As pessoas Que foram presas Encarceradas Na segurança máxima Humilhadas E vítimas Desse arbítrio E o cancerê Que pagou Com a própria vida Jamais terão A reparação disso Eu estou A base de remédio Há três anos Remédio para dormir Remédio para acordar Eu tinha parado De fumar Estou fumando de novo Já parei Já voltei de novo Sabe Porque toda vez Que essa coisa vem Toda vez que Toda vez que Há uma modificação No processo Eu fico uma semana Inteira sem Desligado Sem conseguir Fazer as coisas Eu não sei Até onde Isso vai Ele poderia Em algum momento Ser Inocentado Pela justiça Mas Perduraria A acusação Disseminada Na sociedade Como o líder De uma organização Criminosa Que dilapidou O patrimônio Da sua querida Universidade Acusaram Ele Estava na mídia Estava em todo Aquele lugar Que ele teria Desviado 80 milhões Certo Como reitor Da universidade E ele Estava com 60 anos Tinha que fazer 60 anos E ele me falou Assim Hélio Se eu viver Mais 60 anos Que não vai acontecer Eu não vou ter como Explicar Para cada pessoa Que me olha Quando eu passo Na rua De que isso aqui Não é verdade Foi um ato simbólico Foi uma manifestação Primeiro de quem Já não conseguia Visualizar a recuperação De toda a vida Que havia construído Ao longo de menos De 60 anos De toda uma trajetória Vitoriosa De onde veio Aonde chegou Luiz Carlos Cancelier A mais absoluta Injustiça Que contra O terrorismo De Estado Só a tragédia Pode chamar Atenção De uma população Que vive Uma histeria coletiva Só a tragédia Só a tragédia O cancelier Foi perseguido Até depois de morto A comunidade universitária Se reuniu Em choque Na Universidade Federal De Santa Catarina Em um evento Para prantear O colega morto O procurador Da República Marco Aurélio Dutra Aidos Entrou com denúncia Contra o novo reitor Da universidade Devido aos cartazes De protesto Levantados Na missa De sétimo dia De cancelier Acusou-o De difamar A delegada Érica O procurador André Bertuol Um dos principais Responsáveis Pela morte De cancelier Tempos depois Denunciou o filho De cancelier Devido a sete mil reais Que recebeu de empréstimo De um professor Da universidade Tratou o empréstimo Como rachadinho Érica Marena André Bertuol Marco Aidos São apenas peças De um jogo macabro Por trás desse Liberou geral Estão os ministros Do Supremo Que endossaram As arbitrariedades Da Lava Jato Está a imprensa Que em nenhum momento Cumpriu com o princípio Básico do jornalista De ouvir os acusados Em decorrência Desse trabalho inicial Um país perdeu a alma E só foi despertado Desse pesadelo Pelo gesto heróico De cancelier De cancelier Lava Jato Tchau, tchau.